Vai começar a putaria Fernando Van Basten Que de pena vai chacarrar Que de pena vai chacarrar Que de pena vai chacarrar A partir desse exato momento não existe mais brabo na casa A partir desse exato momento quem manda nessa porra são as meninas Gostosas A festa é de vocês, hein? Rapaziada Deixa as meninas, por favor Então, com toda a classe Com toda a classe Com todo estilo Meninas, com vocês Começou agora, hein? Uma aquecidinha rápida, tá? Senta, senta, senta Senta, senta, senta Vai, senta, senta, senta Vai, senta, senta Senta, senta Senta, senta Vai, senta, senta O que foi? Gostoso? Ah, gostoso é vocês de quatro na minha cama Oi, 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 oi Vamos começar assim A pretinha tá que tá Fernando Van Basten Gaileria Toda rosadinha Vai! Se tudo der certo Se tudo der certo Ó, tá ligado que eu sou muito louco? Todo mundo sabe que eu não sou careta Só sangue bom, curte um evento desse Sem arrumar treta Homem de verdade gosta mesmo é de... É o quê? 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 Pode ser alto ou baixinha, magra, gorda, branco ou preta Homem de verdade gosta mesmo é de... É... 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 Para a rapaziada Também para as gatinhas Levanta a mão aí quem já meteu sem camisinha Quadrilha da paz Quero ver tu rebolar Eu quero ver tu rebolar Eita porra Atenção rapaziada Essa moda é nova Mariana trouxe da Europa Porque Mariana é foda Eu vou valer pra vocês É a princesa espanhola Que de ver não vai se afarrar 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 Que seu rumo não vai se afarrar Aquela que não tiver peito Por favor, não se desiluda Um mais bem com peito E outro é bem Feliz Eu não posso mentir Eu tenho que ser realista Bumbum não se bag Bumbum não se bag Olha a cara da danada Escuta o papo do funkeiro, Maria Escuta o que eu digo Olha a classe Escuta o que eu digo Olha o estilo Pra não machucar Senta com classe Com classe Ela quer roupa da Armani Quer bolsa da Louis Vuitton Ela joga o cabelo Ela desce até o chão Ela vai se empinando toda Ai Ai Cascão, esse é o ritmo Se liga meu irmão Ela dá pra nós que nós é o patão Ela dá pra nós que nós é a patão Ela dá pra nós que nós é a patão Se liga Pode ser traficante Pode ser da contravenção O importante meu irmão Ela dá pra nós que nós é a patão Foda assim Flute, 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 flute